O TEMPO É AGORA O TEMPO É AGORA Foi sempre um homem jornalista da religião? Sim, era um sonho desde miúdo. Eu achava que, estou a falar ali pelos finais dos anos 70, início da década de 80, eu achava que tinha muito gosto pela escrita e que a forma de, de alguma maneira, transmitir os valores em que eu acreditava era através da escrita. E, portanto, o sonho do jornalismo e de um jornalismo que fosse muito relacionado com a questão religiosa e, em Portugal, obviamente, com o cristianismo, foi sempre muito vivo. Em 1989, eu integrei o núcleo fundador do Público e o Público trouxe uma lufada de ar fresco para o jornalismo em Portugal, também nesta área, porque em Portugal não existia, na tradição da comunicação social portuguesa, a figura de um jornalista dedicado às questões religiosas e o Público criou-a. E nós, a brincar, até dizíamos, dois diretores que eu tinha, o Vicente Jorge Silva e o Jorge Vemans, que foram duas referências, foram, são, o Jorge ainda está vivo, o Vicente é que infelizmente morreu, mas eram duas referências fundamentais para mim, aliás, o Jorge está também no projeto Sete Margens, e brincávamos muitas vezes a dizer que pensávamos que no início eu ia estar muito livre porque isto não daria trabalho nenhum. E, ao fim de pouco tempo, percebemos que era uma questão que implicava todos os dias e o tempo já não chegava para aquilo que era importante escrever e fazer. Bom, este desvio todo para dizer, este sonho, porque a dada altura começou também a existir uma certa frustração com aquilo que o Público se começou a tornar, sobretudo a nível do jornalismo que se começou a praticar, e que para mim, em algumas coisas, me decepcionava. E eu comecei a reviver a ideia de querer fazer alguma coisa que fosse um projeto jornalístico dedicado à questão religiosa. Ou seja, eu acho que a primeira coisa importante nisto é a liberdade, a independência e o rigor da informação. Eu não concebo um jornalismo que não seja rigoroso, que não seja preocupado com a intervenção cívica, com as questões essenciais dos direitos humanos, da liberdade, e também não concebo uma intervenção a partir do cristianismo, que é a minha fé, que é o meu ponto de partida, que não coincida com esses valores. E, portanto, para mim, o jornalismo e a perspectiva como eu encaro a experiência da fé e da fé cristã coincidem muito. Portanto, não consigo destrinçar o que é que é mais jornalismo ou mais religioso. Bom, finalmente, eu saí do público há 10 anos, no início de 2013, num lote de 40 e tal pessoas que foram despedidas e achei que é agora o tempo. Durante alguns anos ainda me fui dedicando a várias coisas e, finalmente, há 4 anos e tal, ali pelos finais de 2018, mais ou menos, meados de 2018, comecei com outros amigos, o Jorge Vemans, o Manuel Pinto, professor aqui na Universidade do Minho, o Eduardo Jorge Madureira, também daqui de Braga, e que esteve muitos anos a trabalhar no público, na mesma relação que eu, e depois agregámos outras pessoas, mas nós os 4 começámos a pensar um projeto deste género, que, obviamente, hoje teria de ser online, teria de ser um projeto digital. Pronto, e no dia 7 de janeiro de 2019, o Sete Margens apareceu, portanto, já lá vão praticamente 4 anos. Porquê Sete Margens? Como é que se chegaram a este nome? Ora bem, essa é uma pergunta que muita gente nos faz. Mas foi um parque muito difícil, durou meses até chegarmos lá. Tinha, entretanto, um blog ou uma página do Relígio Online? Relígio Online, que tinha sido criada pelo Manuel Pinto, depois eu agreguei-me ao Manuel, mas... E esse não servia, esse nome? Sobretudo porque era num formato de blog e nós, quando quisemos começar o projeto, tinha que ser um projeto de um site, obviamente, de uma página própria, de um portal de notícias, e, portanto, achámos que essa mudança tinha que ser marcada também pelo nome. Depois, eu confesso que, pessoalmente, um nome em inglês, embora tivesse uma dimensão de atratividade para outro tipo de públicos, não era o que mais me agradava, porque, sendo a nossa realidade a realidade portuguesa, eu achava que deveríamos ter um nome português. Mas essa nem foi a questão principal. Foi, de facto, querermos marcar um projeto novo, uma ideia nova e, portanto, um nome novo. E, então, os sete margens, como é que surge? Sete margens, porquê? Andámos às voltas com muitos nomes. Chegámos a mandar mails e a perguntar a muitos amigos. Deem lá sugestões. Fizemos uma espécie de tempestade cerebral para fazer uma lista de nomes. E nenhum aparecia que nos agradasse, assim, para percebermos é este. Até que, na confluência, enfim, nesse processo, já ao fim de vários meses, começam a aparecer a ideia do sete. Porquê? Pelas várias tradições religiosas de que nós queríamos falar, e, portanto, tínhamos aí praticamente o número sete, se pensarmos o cristianismo, o islão, o judaísmo, a tradição do budismo, o hinduísmo também, as tradições animistas, enfim, chegaríamos rapidamente ao sete, no sentido de queremos falar dessas tradições religiosas diferenciadas. E começámos a pensar sete rios, sete mares, mas tudo isso eram nomes que já estavam em canções, até num bairro de Lisboa, num bairro de Sete Rios, e, portanto, pareceu-nos que não fazia muito sentido repetir um nome que já tivesse outras conotações, outras referências. E, de repente, ao mesmo tempo nós queríamos um nome que dissesse que queremos falar daquilo que está à margem, daquilo que está... Tomávamos muito a ideia do Papa das periferias, mas sem querer repeti-la, porque não queríamos dizer que o nosso foco era o catolicismo, e, portanto, tínhamos também que distanciar dessa expressão que o Papa utilizava. E, de repente, alguém diz sete margens. E o sete aqui com o sentido do que é o símbolo do sete na tradição bíblica judaico-cristã, que é o número que significa a totalidade, a plenitude, e, portanto, é para dizer, nós queremos falar de tudo, daí o sete, aquilo que está à margem. Desde logo, a questão religiosa, que não aparece nos nossos médias, a não ser quando o Papa diz umas coisas, ou quando há um escândalo, ou quando há uns fediveres. E depois, das minorias religiosas, que praticamente em Portugal não existem, seja na sua realidade portuguesa, seja naquilo que é a expressão internacional, queremos falar daquilo que são temas, de certo modo, tabu, ou mais escondidos, ou mais inexistentes dentro de cada tradição religiosa, ou que são temas até objetos de debate, de divergência, de diferença, às vezes de conflito, de tensão, tudo isso é normal. Queremos falar de questões que nos parece que estão muito ausentes também dos médias generalistas, como sejam as questões dos direitos humanos, as questões da ecologia, que enfim, vai aparecendo, mas de uma forma que às vezes não é na perspectiva que nós achamos que também deve ser colocada, que é a questão da vida no seu todo, da perspectiva integral, e enfim, as questões da injustiça, da distribuição da riqueza, da pobreza no mundo, durante a pandemia, do que era as desigualdades na administração das vacinas e na distribuição das vacinas, ou na distribuição do acesso à medicação, a máscaras, etc. E, portanto, tudo isso são temas que, tocando indiretamente a questão religiosa, ou às vezes até tocando muito diretamente, nós achávamos que deveríamos falar. E, portanto, o sete para dizer tudo isso, toda essa realidade, todas essas realidades... A começar pelas margens. As margens para dizer tudo aquilo que não aparece nos médias generalistas, ou pelo menos que não aparece com a frequência com que nós gostaríamos que aparecesse, até mesmo enquanto leitores de jornais ou consumidores de televisão, ou de rádio, ou de internet. Quais são os desafios maiores que tem vivido nestes anos, nestes quatro anos? Quais são os grandes desafios que lhe tem passado pela frente neste projeto de sete margens? Bem, podíamos dizer muitos. Podíamos dizer um que é um desafio comezinho, ou, enfim, que é uma questão básica, que é, infelizmente, não temos um grande acionista que nos permita ter uma equipa de cinco, seis pessoas. Como é que subsiste? Subsiste com donativos dos leitores. Mas tem sido isso que tem permitido ter um salário, digamos, a partir de há poucos meses, desde setembro, outubro, ter dois salários completos e depois ter salários de meio tempo, de pequenas colaborações, etc. São apenas os leitores que estão neste momento a suportar? Sim. Digamos que houve, ao longo destes quatro anos, uma meia dúzia de contributos mais substanciais de algumas instituições, mas o grosso tem sido os leitores a apoiar. No fundo, com a lógica de que, se eu fosse comprar um jornal à banca, teria de pagar pelo jornal. E, portanto, nós não cobramos por nenhuma assinatura, ao contrário de outros, média, com os seus sites, as suas páginas de internet. 7margens.com, não é? 7margens.com. Podem visitar e é de acesso livre e gratuito toda a informação que lá está. E, eventualmente, se quiserem colaborar, aí está também lá, certamente, o local para fazerem. Sim, temos lá na barra azul, por baixo do título, três ou quatro itens a indicar. Mas não lhe causa receio essa instabilidade, porque não sabem se amanhã terão... Por isso é um grande desafio, de facto. Mas falava-me em mais pessoas. Eu ouvia falar em cinco. Sim, digamos, com uma equipa de cinco nós faríamos muito mais coisas do que fazíamos. O que seria o sonho, então, dos 7margens? Pois era ter, por exemplo, mais presença das confissões minoritárias em Portugal do que elas são como notícia, como objeto de reportagem, como pensamento, como entrevista. seja em Portugal, seja no mundo. Mas, enfim, falando de confissões minoritárias em Portugal, porque a realidade do catolicismo é universal e vai aparecendo. O Papa, todos os dias, nos dá matéria de informação. Muitas realidades da Igreja Católica, pelo mundo fora, são notícia muito presente em muitos meios de informação e também nos 7margens, obviamente. Mas, desde logo, ter as confissões minoritárias mais presentes, ter uma dimensão que para nós também é importante, que eu há bocadinho não referi, mas que é muito relevante, que é perceber o que é que é hoje a busca espiritual ou religiosa de muitas pessoas, que não passa pelas instituições religiosas, mas que passa por procuras individuais ou em pequenos grupos, por retiros de grupos, por leituras. E nós isso ainda não temos muito presente também. Temos lá uma rubrica, uma secção chamada Espiritualidades, onde tentamos trazer isso também à baila, mas ela não tem sido alimentada, desde logo porque ela implicaria um investimento de tempo muito maior. Sim, seria mais um jornalismo de investigação quase. Exatamente, de reportagem, de ir a entrevistar pessoas, portanto, implicaria, de facto, muito tempo que nós, para já, neste momento, não temos. Mas, depois, outras angústias, outras frustrações. Era alguns temas aprofundá-los muito mais. Era ter notícias nossas todos os dias, ou quase todos os dias, de produção própria. Nós, todos os dias, tropeçamos em coisas, e quando eu digo todos os dias, é mesmo todos os dias, sábados e domingos, Natal e Páscoa, portanto, é um ritmo que não para. E todos os dias, tropeçamos em notícias, em informações, em personemas que nos chegam, mails, alguma coisa que alguém nos diz, que, por si, justificaria um investimento de alguém, investimento noticioso, de uma reportagem, de uma entrevista, fosse do que fosse. O problema, de facto, está na dificuldade de ter os meios. E, como o projeto nasceu da base, temos tido essa dificuldade de dar o salto, porque não temos, de facto, acionistas, digamos, patrocinadores, apoiantes, que, em vez de nos darem os 100 euros, que, em média, a maior parte dos leitores nos dão uma vez por ano ou alguns duas vezes por ano, que nos dessem, vamos imaginar, mil euros, 10 mil euros por ano, porque, com isso, com uma meia dúzia de instituições ou de pessoas que contribuíssem de uma forma mais substancial, aí, sim, o Sete Margens seria um projeto que eu acho que marcaria bastante a presença de um jornalismo com qualidade no nosso meio. que teria esse foco do religioso, mas onde o olhar sobre a realidade não estaria ausente, bem pelo contrário. Uma questão como a guerra da Ucrânia, por exemplo, tem sido acompanhada por nós sistematicamente a partir de um ponto de vista que a maior parte dos médias têm ignorado, que é a importância da questão religiosa no conflito da Rússia com a Ucrânia. Falta-nos a leitura cristal da realidade, ou cristal ou religiosa, no caso, para sermos mais abrangentes. Não existe, não estamos a fazer isto. Não, não, e sobretudo o jornalismo dar chaves de entendimento completas ou o mais transversais possível de muitos factos, de muitos acontecimentos que hoje existem e tomando esse exemplo da guerra basta percebermos que a Rússia, aquilo que é o cristianismo ortodoxo russo, nasceu no fim do primeiro milénio em Kiev ou Kiev na forma de dizer russa. E, ora, para os russos falar da Ucrânia, falar de algo que no cristianismo ortodoxo russo é a sua origem enquanto cristãos. e, portanto, o conflito está cheio de questões que, enfim, que são ignoradas no dia a dia, que, obviamente, não temos que falar delas todos os dias, mas que é importante falarmos para percebermos também algumas razões do conflito. E o apoio que depois a parte religiosa também aí acontece, tem tudo a ver com isto. Exatamente, que tem dado a liderança russa nesse sentido, precisamente. E quem diz a guerra entre a Rússia e a Ucrânia diz o envolvimento de agentes religiosos em conflitos ou na promoção da saúde, da habitação, do direito à habitação, do apoio a sem-abrigo. Portanto, há mil e uma realidades em que o fator religioso está muito presente, mas que depois ele não aparece nos nossos médias como deveria. como deveria. Por exemplo, o conflito de Cabo Delgado ou o fenómeno do terrorismo em Cabo Delgado, em Moçambique, quase não era ainda falado quando o Sete Margens começou a dar notícias. O Sete Margens foi em Portugal dos primeiros a dar uma atenção persistente a Cabo Delgado no início de que falamos há cerca de três anos. Há cerca de três anos. Portanto, esse olhar para realidades que são esquecidas, o que se passa hoje na Somália, na Etiópia, por exemplo, com a questão do Tigré, do enclave do Tigré, o que se passa na Birmania com a tomada de poder pela Junta Militar e a instalação do regime militar, o que se passa na Bielorrússia, tudo isso são temas que quando os outros médias os largam nós tentamos continuar a lembrar que aquela situação existe. Ou o que se passa com os Uiguras na China, por exemplo, ou a perseguição aos muçulmanos e aos cristãos na Índia. O que se passa hoje na Índia é terrível do ponto de vista da liberdade e da liberdade religiosa em sentido estrito e, entretanto, nós na Europa estamos despreocupadíssimos com isso porque com a Índia o que importa é fazer negócios, ainda é já uma das grandes potências mundiais em termos económicos e, portanto, o que importa como com a China é fazer negócios. Ora, tudo isso depois se volta contra nós como nós já percebemos com o que se passou com a Rússia. Nós andámos durante anos a ignorar os sinais, as ameaças que vinham da Rússia e andámos a ignorar os sinais e as ameaças que vêm da China e da Índia e de outros países que agora seria exaustivo estar a incluir. ou nem um nem outro mas toda a vida nas suas implicações religiosas ou naquilo que o religioso tem de implicação no resto da vida das pessoas é tudo isso que nos importa, sim. E em relação à Igreja Católica em Portugal que é também aqui o nosso espaço como é que se situa os sete margens? Tem conseguido fazer pontes ou as margens ainda estão são mais que sete? Há pessoas é que nos põem à margem achando que nós que estamos aqui só para dizer mal da Igreja Católica o sete margens existe não é para dizer mal de ninguém. Tem essa convicção dessa ideia? Sim, sim. Há pessoas que nos atacam muito. Mas porquê? Pois porque entendem que no catolicismo há uma verdade absoluta. Ora, o cristianismo desde o início que é plural na sua... Desde logo há quatro textos de evangelhos para dizer que se calhar as experiências foram diferentes no início. Mas há pessoas que acham que há uma verdade absoluta no cristianismo e no catolicismo. Isso nunca foi assim ao longo de dois mil anos de história e portanto também não é hoje que será assim. Aliás, o conflito e a oposição neste caso até vamos dizer uma oposição traiçoeira porque é uma oposição que não é honesta, é uma oposição que é feita ao Papa, estou a falar disso e há muitas posições do Papa Francisco. A oposição que é feita é uma oposição que é muitas vezes feita em sordina, portanto não é honesta, não é transparente, não é frontal. Ora, eu sempre achei ao longo da minha vida, desde que me conheço enquanto alguém que é capaz de pensar em algumas coisas, sempre considerei enquanto cristão que eu sou batizado e portanto isso dá-me uma dignidade igual à do Papa e igual à de todos os outros batizados e na minha perspetiva, aliás, é o que eu leio dos textos do concílio e mais atrás é o que eu leio no Evangelho, não tenho outras fontes de inspiração para dizer isso. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não tenho outra fonte de inspiração de facto para dizer isso. E se eu tenho essa dignidade, eu posso, eu tenho legitimidade para discordar de opções do Papa, eu discordo de opções do Papa Francisco como já discordei de opções do Papa João Paulo II ou do Papa Vento XVI que foram e do Papa Paulo VI embora tenha uma ideia mais, enfim, a minha juventude ainda foi vivida com o Papa Paulo VI por quem eu tinha muita admiração como tive pelos outros todos em aspectos diferentes e como também me senti distante deles todos em algumas opções que eles tomaram portanto e que continua a ser válido com o Papa Francisco. Por exemplo, na questão da China não sei qual é a solução não sei qual é a alternativa ao caminho que o Papa escolheu acho que o caminho que o Papa escolheu deve ser pelo menos objeto de debate e no Vaticano isso não tem sido muito facilitado. Essa possibilidade de discutir se com a China se deveria agir de uma outra maneira para além daquele acordo que foi feito da nomeação dos bispos ou quem diz isso diz por exemplo em relação a algumas medidas concretas que têm sido tomadas sobre a gestão não digo sobre as medidas acerca dos abusos digo sobre a gestão de algumas das medidas o que se passou recentemente com França com a revelação daqueles vários bispos que encobriram casos de abusos é revelador de que a gestão desta crise ainda não está madura ainda não ainda não está a ser bem feita na sua plenitude e portanto há pessoas de facto que olham para nós achando que lá estão os ireges lá estão os críticos da igreja nós não somos nada disso somos jornalistas que queremos fazer o nosso trabalho e dar voz a todos desde que essa voz seja respeitadora da diversidade de opiniões eu publico coisas no Sete Margens opiniões desde logo com as quais não concordo agora se eu quero que este espaço seja um espaço plural e aberto obviamente eu tenho que publicar coisas com as quais eu não concordo pessoalmente falta-nos essa educação dentro do ambiente de igreja falta-nos essa educação para acolher a pluralidade não significa que eu concorde com ela muito aliás é pluralidade e uma opinião diferente permite-me expressar a minha não como uma imposição mas como a minha partilha exatamente num diálogo fraterno e acha que nos falta isto neste ambiente aos padres aos bispos àqueles que estão mais no vou dizer na gestão porque é assim temos de o dizer da responsabilidade da vida da igreja em Portugal sim falta eu diria que é uma das graves falhas falando de padres e bispos mas falando também depois de outros responsáveis do laicado de ordens religiosas enchemos a boca com a retórica acerca da pluralidade todos temos direito à opinião não é verdade não é verdade porque depois na prática de facto não se tolera a divergência da opinião e eu aí radico outra vez ou vou buscar outra vez uma referência muito simples nos atos dos apóstolos nós lemos que Paulo e Bernabé discutiram violentamente a expressão é essa enfim a expressão é essa discutiram violentamente separaram-se e depois foi cada um para o seu lado anunciar o mesmo senhor em quem acreditavam portanto não é possível até poderíamos acrescentar acho que cada um de nós faz a experiência de ser amigo de pessoas com as quais discordamos mas que depois somos amigos quer dizer a amizade é isso mesmo e portanto se em nome do evangelho nós insultamos na praça pública como às vezes nos insultam nós ou como eu vejo algumas pessoas sendo insultadas então estamos a falar de quê? porque o nível do insulto é que é inadmissível acho eu a partir do ponto de vista do evangelho o nível do debate é perfeitamente legítimo o nível da discordância até à discussão violenta se for necessário como lemos nos atos dos apóstolos o nível do insulto é que eu acho que é inadmissível e aí eu penso que o sete margens já trouxe posso-me enganar pode ser falsa modéstia mas penso que nós já trouxemos uma coisa importante para digamos para a praça pública portuguesa e nomeadamente para a praça pública do catolicismo português que é mostrar que é possível a discordância de orientações mostrar que é possível a divergência mostrar que é possível o debate e mostrar que é possível mesmo assim continuarmos na mesma comunidade em princípio fraterna se há pessoas que convivem mal com isso paciência o problema é delas eu não convivo mal de facto com isso como é que o António Marujo vê a comunicação da igreja em Portugal um jornalista sempre dedicado também com essa como o referiu logo no início com essa preocupação religiosa espiritual como analisa o panorama da comunicação nós estamos aqui num órgão de comunicação que é da Diocese de Braga a DMTV está vinculada ao Diário do Minho estamos próximos do gabinete de comunicação da Arquidiocese como é que vê a nível geral o panorama da comunicação da igreja em Portugal desolador para dizer o mínimo piorámos bastante nos últimos anos em relação à realidade que tínhamos por exemplo na década de 90 e nos primeiros anos qual foi o motivo disso ter acontecido na sua opinião há várias razões desde logo há um fator interessante que é na década de 90 com o aparecimento do público e depois da SIC e da TSF ou da TSF e da SIC a comunicação social em Portugal passou a dar mais atenção ao fenómeno religioso e a dada altura em praticamente todas as redações começou a haver jornalistas que ou a tempo inteiro ou com boa parte do tempo davam de facto atenção a esse fenómeno o que é que acontece a seguir acontecem duas coisas em paralelo primeiro a igreja as outras confissões religiosas não souberam valorizar isso não souberam aproximar-se dos jornalistas estou a falar em termos genéricos obviamente que há exceções não souberam aproximar-se dos jornalistas não souberam criar canais de comunicação com os jornalistas com as redações e ao mesmo tempo a partir da primeira metade digamos do fim da primeira metade dos anos 2000 da primeira década deste século com a crise que se começa a instalar nas redações na imprensa na comunicação social a crise financeira porque a internet vem abanar os alicerces de muitas coisas que estavam adquiridas e a generalização da internet fez com que tudo o que era recursos começasse a ser visto como como um luxo ou melhor eu nem gosto de usar a palavra de cursos falamos de pessoas os patrões da comunicação social começaram a achar que um jornalista poderia ser fotógrafo redator operador de câmera operador de imagem web designer portanto alguém que faz o design de uma página de internet e mil coisas mais ora isso é impossível mesmo se há pessoas que são polivalentes naquilo que conseguem fazer mas obviamente o dia tem 24 horas e convém que as pessoas durmam e descansem e tenham outras vidas para além do seu trabalho isso começou a achar que começaram os nossos patrões a achar que não podia ser que um jornalista tinha que fazer muita coisa e que as redações e que um jornal uma rádio uma televisão se faziam com 50 jornalistas em vez de 100 ou 10 em vez de 20 e por aí fora e portanto a crise começou a instalar-se o jornalismo desceu de qualidade em muitos âmbitos apesar de manter outras coisas importantes e interessantes e isto foram duas razões para esta crise profunda a igreja do seu lado não soube de facto aproveitar o bom momento que existiu e por outro lado nunca foi capaz de dar um passo fundamental que é passar da retórica que diz o jornalismo e a comunicação social são muito importantes para a igreja para assumir essa retórica e ser consequente com isso de facto cada dia mundial das comunicações sociais que a igreja celebra cada ocasião de debate ou de encontro que existe multiplicado por montes de iniciativas ouvimos muitos padres muitos bispos a dizer que a comunicação social é importantíssima é mentira a comunicação social não vale zero vale zero para a igreja católica em Portugal duas exceções e não é por estar aqui mas Braga soube perceber a diocese de Braga tem de facto uma equipa que faz o seu melhor eventualmente haverá erros todos nós erramos nos sete margens erramos todos os dias e o Santuário de Fátima que também tem desde há desde há vários anos tem dado bastante importância a essa dimensão e tem alimentado um gabinete de comunicação que tem sabido gerir aquilo que é a relação do Santuário de Fátima com o resto da sociedade o resto não existe nenhuma das outras dioceses tem uma equipa ou um porta-voz que saiba dar importância a isso que mostre que é importante a comunicação social passaria por aí passaria por aí que cada diocese constituísse um gabinete tivesse um porta-voz essa estrutura seria um ponto de partida fundamental passa por aí porque nós somos nós somos da palavra claro e o testemunho que damos é na vida mas se isso não se ver tem palavra o nosso testemunho perde-se então nós descuidamos o essencial daquilo que é a nossa identidade passa pela existência de um gabinete ou de um porta-voz que a Conferência Piscopal por exemplo também nunca entendeu a importância disso enfim houve assim uns momentos em que em que se deu mais importância mas que dependia mais das pessoas que estavam nos sítios do que propriamente de uma opção concreta mas passa por aí um gabinete um porta-voz uma equipa de pessoas que trabalham essa dimensão da comunicação como passa por exemplo por perceber o que é que se quer dos jornais de ocesanos ou dos meios dos diferentes meios de comunicação que a igreja tem os jornais de ocesanos e atenção um parênteses muito importante eu com isto não estou a pôr em causa a dedicação de ninguém de nenhuma das pessoas que trabalham nesta área estou a pôr em causa a absoluta ineficácia do trabalho que é feito porque de facto é disso que devemos falar é de uma absoluta ineficácia naquilo que deveria ser pelo menos se quiséssemos refletir sobre o papel dos jornais de ocesanos dos meios de comunicação que a igreja tem hoje deveríamos pôr em questão por exemplo mas precisamos de 20 jornais de ocesanos para muitos deles repetirem o mesmo que a agência eclésia produz para gastar 20 pessoas quase sempre padres a fazer a fazer ou a dirigir um jornal que muitas vezes nem tem tempo para isso outras 20 outras 20 pessoas muitas vezes ainda padres a administrar esse jornal e depois todo o corpo de pessoas que é necessário para a administração a publicidade a máquina de produção etc etc para depois o jornal vender dois mil exemplares mil às vezes menos às vezes um bocadinho mais portanto a questão é seria um projeto comum pensaria com um desafio para a igreja poderia não ser um projeto comum até porque hoje quer dizer hoje as coisas têm que passar sobretudo pela internet os jornais em papel têm que ser muito repensados mas eu pergunto-me porque é que num país como Portugal com a dimensão pequena que nós temos como é que dioceses de uma mesma zona não são capazes eu não digo produzir o mesmo jornal mas por exemplo produzir um jornal que poderia ser quatro cinco títulos diferentes consoante a diocese mas em que parte dos conteúdos fosse elaborado por uma mesma equipa de redação e portanto isso pouparia muitos recursos a muita gente lembra-me o público que tinha a redação de Lisboa e de Porto e a página e depois chegou a ter em Braga e havia notícias locais havia até às vezes a própria primeira página era diferente era nesse modelo que havia basta nós irmos aqui à Galiza eu a dada altura já há vários anos não sei agora mas um jornal como a Voz da Galiza tinha 14 edições diferentes as 14 edições diferentes que era uma em cada cidade da Galiza significava a primeira página diferente e uma página ou duas lá dentro nas Dioceses isto podia ser muito parecido porque de facto não temos pessoas para fazer isto ouvimos os bispos a queixar-se de que não têm gente vemos os padres asfalfarem-se a correr de um lado para o outro a multiplicarem tarefas e a esgotarem-se nessas tarefas e perguntamos primeiro onde é que estão os leigos e a conversa sobre o papel dos leigos eu durante seis ou sete anos em que estive desempregado antes de começar os sete margens eu não me importava de ter sido desafiado por um bispo a dizer assim pega no jornal da Diocese transforma isto e põe isto num jornal em condições eu não me importaria de ter feito essa experiência nunca ninguém me falou nunca ninguém me falou porque é mais seguro ter um padre à frente do jornal às vezes às vezes por razões que que nem se traduzem nada da prática porque o padre é o diretor titular porque depois quem faz o jornal no dia a dia são outras pessoas mas de facto essa conversa do papel dos leigos deveria ser consequente também neste campo ora pensarmos que não temos pessoas as pessoas que existem multiplicam-se e desdobram-se em mil e uma tarefas com o risco de não fazer bem pelo menos algumas delas e portanto se calhar era melhor repensar tudo isto de uma forma mais racional depois às tantas cada um de nós quer tratar do seu quintal já nem é sequer uma quinta é do seu quintal e portanto um gosta mais de couve prefere ter as couve e o outro gosta mais de abóbora e prefere ter ali umas abóboras e o outro gosta mais não sei o quê e portanto andamos nisto há décadas eu lembro-me que no final ali por alturas início da década de 80 eu era um miúdo e o Dom António Marcelino tinha chegado à Diocese da Aveira há pouco tempo como bispo e levou-me a uma reunião de secretariados da comunicação social em Fátima há coisas que se discutiram nessa reunião de problemas que existiam na altura na imprensa católica portanto hoje diríamos na comunicação social internet etc há problemas que se discutiram nessa altura portanto há 40 anos e que continuam presentes e que eu continuo a ouvir pessoas que trabalham no setor a queixar-se exatamente das mesmas coisas que eu vi há 40 anos fora 40 anos já deveria ter sido tempo para mudarmos algumas coisinhas digo eu esta perspectiva sinodal que o Papa está a implementar na Igreja e para terminarmos estamos a chegar ao fim do programa esta perspectiva sinodal do Papa pode influenciar também este aspecto da comunicação pode nos levar a refletir de uma forma menos isolada menos olhando para o próprio umbigo e termos a coragem de refletir como acabou de partilhar connosco fez aqui uma bela reflexão sobre esta identidade da Igreja como comunicação pode ajudar ou vê o sino do passarmos ao lado é uma perspectiva que pode ajudar e que deve ajudar mas o sino está a passar ao lado na Igreja em Portugal já houve pessoas responsáveis pelo processo sinodal em Roma que nos disseram que se não fosse o Sete Margens o sino praticamente não existiria em Portugal pode-se corrigir isto agora porque desde que foi redigida a síntese nacional creio que houve um certo despertar para a importância do caminho sinodal que o Papa convocou mas até aí de facto eu ouvi padres a dizerem ah eu não tenho tempo para tratar isto há uma questão que eu às vezes me pergunto como é que as pessoas não percebem as pessoas alguns responsáveis pelo menos que não estamos a falar de acrescentar uma coisa àquilo que já se faz estamos a falar de dar coerência ao que já se faz estamos a falar de um processo que nos coloca a refletir o que andamos a fazer enquanto comunidades cristãs estamos a falar de um processo que tenta dar sentido àquilo que se faz nas catequeses nas liturgias nos grupos de jovens nos grupos de ação social e caritativa portanto estamos a falar de um processo que é vamos cá repensar a ação da igreja no seu conjunto vamos cá perceber se aquilo que estamos a fazer faz sentido para os tempos de hoje ou não vamos cá perceber se a mensagem que queremos transmitir é eficaz ou não e eu aí estou de novo um bocadinho não diria pessimista mas tenho um olhar muito crítico eu recordo-me por exemplo na Vigília Pascal deste ano eu tenho relações familiares no Fundão e resolvemos ir à Vigília Pascal à Covilhã à paróquia que é dinamizada pelos jesuítas que é uma das paróquias dinâmicas na Covilhã ora na Vigília estávamos umas 70 pessoas a igreja estaria para aí talvez nem metade um terço talvez a maior parte das pessoas tinha seguramente 40 anos para cima e quando saímos da Vigília que é suposto ser uma festa não é a festa principal para os cristãos pronto e a Vigília esteve bem foi uma bela celebração mas quando saímos da Vigília chegamos cá fora ao adre da igreja a 20 metros ali ao lado 20 metros mesmo 20 passos há umas escadinhas junto à igreja e há uma série de bares 3 ou 4 bares ali junto nessas escadas onde estavam dezenas talvez duas centenas de jovens a fazer festa a divertir-se a conviver uns com os outros e eu perguntei e comentei até com o padre que tinha estado a celebrar afinal qual é o sentido da mensagem que nós temos para dizer para estas pessoas qual é a relevância da mensagem que nós temos para estas pessoas porque estas pessoas estão a fazer festa também estão-se a divertir estão a passar um bom momento com amigos estão num ritual próprio num ritual próprio na noite em que os cristãos supostamente celebram a sua festa maior portanto a nossa festa não tem nada a dizer à festa daquelas pessoas se calhar em Braga a realidade não será ainda tão notoriamente extremada digamos assim mas estamos a caminhar a passos largos para esta irrelevância absoluta da mensagem cristã para as camadas mais jovens a jornada mundial da juventude vai ser vai ser um momento com certeza muito interessante muito bonito eu já estive em algumas e portanto sei que esse momento é muito intenso e muito importante e muito bonito para muita gente mas ela vai ser um episódio sem consequências em Portugal temo eu muito sinceramente porque não vejo que tenha havido uma preparação ao nível dos conteúdos que tenha sido eficaz estamos a poucos meses da jornada já muita coisa se deveria ter feito não é só andarmos a fazer uma peregrinação dos dois símbolos pelas dioceses porque isso é um episódio que passa e rapidamente se vai deveria ser pôr os jovens a pensar o que é que querem para a sua igreja lá está a relação com o sínodo para a sua sociedade o que é que os jovens andam a pensar sobre a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia qual é o papel dos cristãos num continente que voltou a ter uma situação de guerra dentro de si é só dizermos que os ucranianos têm de se defender mas tem de haver um dia em que a paz tem que se fazer portanto como é que essa paz vai fazer como é que nós vamos construir um mundo sem armamento um mundo democrático onde as opções políticas possam ser discutidas e não impostas por um qualquer senhor Putin qual é o mundo onde a ecologia o ambiente o cuidado com a casa comum como o Papa diz seja de facto uma marca importante porque os jovens vão sofrer com isto muito mais do que nós enfim que estamos a caminhar para etapas finais das nossas vidas ou pelo menos para uma etapa de despedida qual é a reflexão que os jovens têm feito a propósito da jornada sobre os seus problemas a falta de habitação a falta de emprego a falta de perspetivas de futuro qual é a relação disto tudo com o processo sinodal qual é uma jornada que diz que quer ser a mais sustentável de sempre qual é a reflexão que os jovens fazem sobre o seu papel na luta pelo clima eu nas manifestações pelo clima vejo tudo menos jovens cristãos que em nome da sua fé estejam lá presentes a defender portanto é tudo isso que me parece que o processo da jornada já deveria ter posto em marcha que não tem posto hoje lá ainda se remedei com algumas coisas há pelo menos perspetivas disso naquilo que tem sido dito ultimamente mas esse esforço entre a mensagem cristã e as e as novas gerações de uma mensagem que tem tudo para ser uma mensagem assumida plenamente pelos jovens porque sempre teve o evangelho tem essa capacidade infinita há muito tempo mas que nós não estamos nós enquanto a igreja que existe as estruturas não estão a ser capazes de transmitir com eficácia com com pertinência mais do que eficácia a palavra é ser pertinente ser significativo e de facto não estamos a ser capazes de dar esse significado esse sentido profundo de transmitir essa essa plenitude dessa mensagem às novas gerações obrigado António Marujo obrigado também peço desculpa que falei imenso a terminar qual é o próximo passo dos sete margens muito brevemente qual é o próximo passo dos sete margens não podemos assim falar num próximo passo estamos muito empenhados em continuar a dar muitas informações sobre o sínodo sobre a questão dos abusos inevitavelmente não foi um tema que tínhamos falado aqui muito mas é um tema que provoca uma crise profunda também na consciência cristã penso que muitas pessoas se sentirão muito mal com o que estamos a viver na igreja católica digo muitos batizados é uma situação para muitos padres é difícil para muitos católicos muitos leigos é difícil porque se sentem vítimas de uma pequeníssima minoria que cometeu crimes inomináveis e depois de uma ainda maior minoria de uma minoria ainda mais reduzida foram bispos que encobriram esses crimes e esse tema vai continuar por razões óbvias a ter muita presença obviamente a jornada mundial da juventude obviamente o sínodo a questão da emergência climática que estamos a viver no mundo as questões da guerra e da paz e da não violência e do papel das religiões na construção de uma lógica não violenta tudo isso são temas que nós iremos tentar continuar a acompanhar bastante obviamente estamos também muito preocupados com a estrutura do sete margens e aí de novo a conversa inicial sobre o dinheiro que não temos mas que eu acho que lentamente temos crescido no número de leitores e portanto lentamente também penso que isso pode ir aparecendo ficamos então com o convite a visitarmos a página setemargens.com e a colaborarmos também dentro das possibilidades de cada um neste projeto e a ficá-lo a conhecê-lo melhor como ficámos a conhecer com esta partilha do António Marujo uma vez mais obrigado obrigado também e obrigado a todos vós que nos acompanhais até à próxima semana se Deus quiser e aí porquinho A CIDADE NO BRASIL